Você não veio aqui por acaso. Sabendo que eu tava no Rio, não fui pra casa. Não, lhe deixa. Não me deixa. Não, não, não deixe. Não fuja de mim. Não fuja de mim. Não deixo. Nem você quer que eu lhe deixe. Não, não. Não, lhe deixa. Lhe deixa. Raíssa. Ah, não. Espera, filho. Eu explico. Explico. Não, espera. Espera, você vai entender. Explica. Me deixa. Raíssa, espera. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo, bebê. Fala comigo. Faça alguma coisa, Tony. Não, deixa eu tocar. Deixa eu tocar. Eu tô tentando, dona Indê. Eu tô tentando. Ele me disse que foi pra uma reunião com uma cliente. É, mas até agora eu não consegui. Chama. Avisa. Oh, meu Deus, dona Celeste, você não tá entendendo, não? Não mexe nela. O pulso. Só quero ver o pulso. Faça alguma coisa, dona Celeste. Mexa-se. Vale a minha Deus, minha Nossa Senhora, dona Indê. Mas como é que a Raíssa tá? Mas anotaram a placa do carro? Não deixe o senhor me fugir, não. Pelo amor de Deus, dona Indê. Para, Berenice. Para. Eu só tô querendo saber se o Glauco apareceu por aí. Se ele deu notícias. Não, doutor Glauco não apareceu, não. Não. Ai, meu Deus. Como é que ela está? Fala comigo, Raíssa. Ela tá desacordada. Eu quero ir com ela. Eu posso ir com ela. Eu quero ir com ela. Oi. Gente, que cara é essa? O que é que ficou acontecendo? Pelaram a Raíssa. O quê? Ai, eu tô sufocando. Berenice, fala. Calma. Respira, Berenice. Cadê a Raíssa? Cadê a Raíssa? Berenice? Berenice, fala. Eu vou com ela. Nós vamos seguindo, Indê. Eu já pedi pra você sumir das nossas vidas. Sumem! Indê! Peraí, pra onde estão levando a minha filha? Já me informei de tudo. Não, espera, espera, não. Tony, larga! Eu nunca vou me perdoar por isso. Nunca. Você devia ter falado com ela. Tinha que ter contado tudo. Ela não precisava ficar sabendo assim. Sabendo o quê, Tony? Não tem nada pra ela ficar sabendo. Acabou! Você é que não tinha nada que ter voltado. É que já não basta o estrago que você causou em nossas vidas? Já não basta? Indê, eu entendo que você nesse momento... Você entende o quê, Tony? Nada! Eu já cansei de dizer pra você que acabou. Mas você não. Você volta e continua querendo ouvir. Acabou!